Por que cada carreira tem que fechar a carreira e no amigurumi não? É porque assim, no amigurumi a gente não fecha a carreira porque provavelmente... Porque o amigurumi tem um enchimento dentro, todo amigurumi tem um enchimento. E independente do que for fazer, em cima ele vai fechar e a gente não vai ver a diferença do desnível. No crochê não, se por acaso essa peça aqui, que é o do chá, eu tivesse feito o seguido sem fazer carreira por carreira, aqui em cima ela ia ter um desnível, bem aonde fecha, ia ficar assim, um pra cima e um pra baixo. Daí a peça não ia ficar um cestinho acabadinho. Então sempre faz, mas dá pra fazer fechamento de carreira no amigurumi também, tá? Funciona, já fiz algumas vezes pra quando eu ia mudar de cor, fazer listrado no amigurumi, eu sempre fazia o fechamento da carreira. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de aplicar técnicas do crochê com fio de malha nos outros crochês. Eu gosto de aplicar técnicas do crochê com fio de malha nos outros crochê com fio de malha nos outros crochê com fio de malha nos outros.